Daqui a pouco eu quero fazer a provocação das matérias que nós iniciamos há um ano atrás. Um ano atrás? Estamos em 2019. Quando nós iniciamos essa provocação, o programa ainda era outro formato. Ele ainda era o pop show. Nós estamos fazendo essa fala porque você percebe, essa matéria foi exibida em 2017. Em novembro de 2017, nós fomos, se não a única TV, a primeira a fazer um enfrentamento, não com a Santa Casa. Porque essa está acima de todos nós, inclusive desse que vos fala. Começamos a fazer um enfrentamento com aquele que administrava o dinheiro doado para a Santa Casa. E começamos fazendo um enfrentamento todo com respeito. Em nenhum momento o enfrentamento se deu com o pai de família. Se deu com o ocupante do cargo de presidente da Santa Casa. Em novembro de 2017, o jornalista Arthur Garcia oportunizou o doutor Preza de responder. Por que na Santa Casa tinha tanto nepotismo? Parentes dele, parentes do ex-presidente, com salários altíssimos. Essa foi a primeira provocação. Que rendeu a nós, da TV Cidade Verde e a mim, enquanto apresentador, um processo. O doutor Preza me processa e pede 37 mil reais de indenização. Acho que é para ele, não para a Santa Casa. Quanto ao processo, não vejo problema porque a questão judicial se resolve na justiça. Ele processa também a TV Cidade Verde. A mesma TV que doa para a Santa Casa 100 mil reais por mês em publicidade. Como eu disse, o fato dele recorrer à justiça é um direito que todos nós temos. Se lá tem bom advogado, cá também tem para cuidar desse assunto. Então vamos voltar a cuidar do assunto principal que é a Santa Casa de Misericórdia. Foi divulgado essa semana uma auditoria feita pela Contraladoria Geral do Estado. E nessa auditoria, todos os itens destacados pela auditoria, nós fizemos o apontamento. Na auditoria, consta que lá tem nepotismo, salários altos para parentes. Nós fizemos essa fala na frente do doutor. Santa Casa compra equipamento milionário que nunca chegou. Fizemos esse enfrentamento na frente do então presidente. Oportunizando para que ele pudesse falar. Hoje, além de nós fizermos aqui um compilado, para a senhora refrescar a memória, nós ligamos para a empresa que teria vendido o equipamento. Essa parte é o quanto mais à frente. Porque alguém precisa explicar na empresa lá que não chegou dinheiro nenhum. Vamos acompanhar, primeiro, a... Desculpa a redundância. A primeira vez em que fomos até o então presidente doutor Preza. Percebam as perguntas. Na matéria tem a pergunta e tem trechos da auditoria? Estou perguntando aos senhores. Não, Pop, vai ter aqui... Nós vamos colocar a partir daqui, tá? Ali na matéria tem as provocações que você fez. Exatamente, que foi apontado na auditoria da controladoria, exatamente, as mesmas perguntas e questionamentos. Tá. Elas estão com o tempo bem menor do que quando foram ao ar. É só para refrescar e você vai entender. A primeira parte, por favor, comanda. Doutor, eu vou entrar no assunto agora da questão de nepotismo. Seria parentes que trabalham na Santa Casa. Nós temos aqui na tesouraria a Mariana Preza, que é filha do Luiz Otávio, que é primo do senhor, né? Sim. Que o Luiz Otávio também trabalha aqui. E nós temos também no setor doação a esposa do senhor e a Sheila, que é a irmã, e também a Carla. A Sheila está com um salário aqui de R$ 9 mil, né? E a Mariana, ela está com um salário de R$ 7 mil, no caso da tesouraria. O Luiz Otávio, que é primo do senhor, ele é engenheiro e ele tem um cargo aqui no salário de R$ 12 mil e também presta serviços na qual a Santa Casa emite notas para ele desse serviço. O porquê que existe também parentes trabalhando aqui na Santa Casa com esses salários também exorbitantes? Veja bem, nós temos aqui no hospital, a minha mulher, quando eu trouxe ela para cá, ela é da voluntariado, ela é voluntária, ela não recebe salário no hospital. Isso está muito claro. A minha esposa é a voluntária do hospital, ela coordena todas as questões do voluntariado e não recebe salário. O Luiz Otávio é meu sobrinho, é meu primo, ele trabalha em engenheiro, é um engenheiro que veio me ajudar a tomar conta da parte da engenharia do hospital. Então, ele é um engenheiro capacitado, competente e trabalha direitinho. Nós temos no hospital, a Mariana não trabalha mais aqui. O Luiz Otávio está aqui hoje? Está no hospital. A Mariana não trabalha mais aqui, ela trabalhou aqui no início, a Carla não trabalha mais aqui, ela saiu também daqui do hospital. Então, veja bem, se você colocar a questão de nepotismo, é assim, quando nós passamos por dificuldades, muitas coisas surgem a raipirar dessas dificuldades. Nós passamos por duas auditorias aqui dentro do hospital, em que esses problemas não foram levantados, sem nenhum problema, tranquilidade. Então, desses pacientes aqui, você vê, eu tenho aqui o Luiz Otávio, que é meu parente, e minha irmã, que toma conta da receita do voluntariado. Sem dúvida. A outra aqui, doutor, a Sheila Maria Presa, que é a irmã do senhor, com salário de R$ 9.300,00, também ela faz parte aqui do núcleo de doações. Mas um salário também alto, o senhor não acha que esses valores também exorbitantes, no caso da dificuldade financeira que a Santa Casa passa? É, veja bem, ela recebe o salário de R$ 9.000,00, bruto, você te contando, cai um pouquinho. É um salário elevado? É, para os parâmetros, é. Ela recebe, ela é responsável por toda a contabilidade e prestação de conta das nossas doações. E nós precisamos, nós somos muito zelosos com essas doações. Candelária Elizabeth Saboia, esposa do ex-presidente Luiz Saboia, ela tem um salário de R$ 16.000,00, no caso aqui ela está como supervisora de doações. Esse salário também condiz com o trabalho que ela desenvolve na Santa Casa? É, a Candelária, ela trabalhava no hospital aqui, ela era administradora hospitalar, na época do doutor Saboia. Ela era administradora, ela que administrava o hospital. Então, o patamar salarial dela era mais alto. E quando nós entramos aqui, ela veio nos auxiliar na questão lá do voluntariado, ela trabalha junto com a minha esposa do voluntariado. E hoje ela recebeu esse salário, R$ 16.000,00? Então, é esse salário que ela recebe. É um salário que ela já recebia, eu não posso baixar o salário de ninguém. Aqui é uma entidade privada. A ação da diretoria, nós prestamos conta para a sociedade mantenedora do hospital. Todo ano nós já prestamos a conta, fizemos uma reunião da Assembleia, mostramos todos os números, todos os valores. Nunca tivemos problemas em relação a isso. Então, quer dizer, eu não vejo isso com nenhuma dificuldade de trabalhar. Eu trabalho, nunca escondemos nada de ninguém e é um assunto que é normal para nós aqui do hospital. A Ana Paula, presa também, ela é o que do senhor? É odonto, é odonto, é a minha sobrinha, é odonto, é odontológica, é odonto, trabalha aqui também. Trabalha aqui? É, mas hoje nós temos três parentes que trabalham aqui dentro do hospital. Qual o setor que ela trabalha aqui? Ela trabalha na odontologia nos hospitais. Passou a ser obrigatório a presença de um dentista nas UTIs e ela faz atendimento dentro da UTI. Nas doações lá no setor de doação e um shopping aqui da capital também, quem é que fica responsável pelo setor? Então, ali no setor, são temporárias, tem pessoas que ficam lá dentro trabalhando. Tem três pessoas que trabalham lá. E é parente do senhor também? Tem uma filha minha que trabalha ali também, é. Tem uma informação também do Paulo Henrique, que ele trabalha aqui. Ele trabalha aqui, é faxineiro ou não? Eu não sei, não sei quem se trata. É que ele está aqui trabalhando na Santa Casa, registrando na Santa Casa, só que tem informações que ele trabalha na casa do senhor. Isso procede? Paulo Henrique? É. Não, espera aí. O Paulo Henrique, ele trabalha na minha casa, ele trabalha aqui no hospital, mas ele trabalha de manhã. Ele trabalha na minha casa outro período, outro horário. Não tem nada a ver com o trabalho aqui. Ele trabalha comigo lá, é guarda noturna, ele trabalha à noite na minha casa. Dia sim, dia não, ele trabalha comigo. Voltando à questão dos salários, doutor, o porquê também ter esse valor tão alto para algumas funções aqui dentro, que às vezes chega até no salário aí de 20, 19 mil reais, sendo que a Santa Casa passa por essas dificuldades financeiras? É, veja bem, como eu falei, a gente fica preocupado quando começam a sair essas conversas de corredores. Porque, na verdade, nós pagamos o que paga para o profissional da mesma área, nos outros locais. Nós trabalhamos com a média salarial desse jeito. Bom, o que vocês viram, nós exibimos em 2017. E dá aqui os sites aqui. Doutor, aqui são olerites. Olha, doutor, aqui ninguém trabalha para desconstruir ninguém. Aqui são olerites, tudo oficial. Olerite da irmã, olerite do primo, Olerite aqui do filho, é Luiz Otávio Preza, primo do doutor Antônio Preza. Esposa do ex-presidente, está aqui o olerite, quanto ganha. Primo do ex-presidente, irmão do vice-presidente. Está tudo aqui, doutor. O senhor é ex-presidente da Santa Casa, né? Que o senhor pediu para sair, para devolver a credibilidade à Santa Casa. Porque, talvez, em função do desgaste que o senhor teve à frente da Santa Casa, é que está nessas condições. Porque, através dessa provocação, a dona Maria, a dona Tereza, o seu João, que doavam através da conta de energia, e viram o dinheiro sendo mal utilizado, não mais quiseram fazer doação. Mas eu vou limitar a minha fala. O que é que tem aqui, Arthur? Aí tem uma matéria do site Olhar Direto, que diz o seguinte, a auditoria aponta super salários, nepotismo e consulta particular de empresas cobrada na Santa Casa, após. Mentimos aonde em 2017? Aonde o programa foi sensacionalista? Aonde a nossa equipe fez imprensa marrom? É assim que vocês falaram? Tá. Tudo que nós provocamos as matérias, está na auditoria, da Controladoria Geral do Estado. Eu já volto, porque eu ainda tenho o equipamento de ressonância magnética da Santa Casa, que pagaram, que nunca chegou. Eu tenho a entrevista com o então ex-presidente, e temos a gravação da ligação com o responsável pela empresa, que afirma que nunca recebeu nada, e por isso nunca mandou equipamento. Quando é que foi a matéria? Em que ano foi a matéria que você, Arthur, nós provocavamos a Santa Casa sobre equipamento, com dinheiro público, dinheiro de emenda parlamentar. É dinheiro da senhora. Quando foi a matéria? Foi três meses após essa primeira do nepotismo. Ou seja, foi em fevereiro de 2000, um ano, um ano atrás. Exatamente. Então agora eu vou reproduzir essa matéria que foi ao ar um ano atrás. Um ano depois, o que a auditoria da Controladoria do Estado diz? Que o equipamento? O mesmo que na provocação o nosso repórter fez. Enche a tela. Dá play. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. A Santa Casa de Misericórdia hoje, ela tem algum equipamento de ressonância magnética? Bom dia. Ressonância magnética? Ainda não. Nós estamos comprando. O senhor tem a previsão de comprar esse equipamento para quando? Sim, nós temos a previsão de compra. Já acertamos uma compra de um equipamento desse, que é feita através de uma emenda parlamentar, que está terminando isso aí, mas nós já vimos o equipamento, já olhamos, já pegamos o testado da capacidade do equipamento para comprar para a Santa Casa. O senhor sabe o valor desse equipamento? Esse equipamento deve estar na faixa de, acho que é 1 milhão e 800, 2 milhões, em torno disso. Doutor, o que chegou para nós aqui foi exatamente isso, é sobre esse equipamento. Nós temos uma nota fiscal aqui da empresa Organic Gestão e Cursos, que é uma empresa de Brasília. Essa empresa vendeu para a Santa Casa o equipamento no valor de 2 milhões e 550 mil reais. Essa compra foi feita no dia 27 de dezembro do ano passado. E este aqui é o contrato de compra e venda. E ele está assinado pelo senhor aqui, doutor. Só que tem uma informação aqui. Ele foi assinado aqui, no dia 27 de novembro de 2017. Novembro, novembro. De novembro. Essa assinatura aqui é do senhor? É minha, minha, minha. Foi sim, nós fizemos a compra. Não falei para você que comprei? Falou. Essa compra, doutor, foi feita exatamente nesse dia. E o valor compactuado de entrada aqui foi um valor de 1 milhão de reais na assinatura do contrato e mais parcelas iguais no valor de 516 mil em três vezes. O senhor pagou então 1 milhão e não 200 mil. Nós não pagamos 1 milhão. E essa empresa que nós estamos comprando isso aqui, nós dizemos para ele que era através de emendas parlamentares. Quando saísse a emenda, nós íamos pagar. Como a emenda não saiu incompleto, nós não pagamos completo ainda. Essa emenda parlamentar que o senhor fala, quando o senhor faz e recebe uma emenda parlamentar, na nota fiscal ela vem discriminada aqui, nesse campo, dados adicionais, o número do ofício empenhado. E aqui não tem o número do ofício, aqui tem apenas os dados do e-mail particular do senhor. Por que não tem ofício? Depende da emenda. A emenda existe, emenda de custeio e emenda para investimento, entendeu? Essa emenda vem para nós como custeio. Uma informação que eu tenho aqui, doutor, é a seguinte. No sistema da Santa Casa, que é um sistema de estoque, lá aparece que esse equipamento está no estoque. O porquê? No estoque não tem no equipamento. Esse aqui é um relatório lá do sistema, que é o Sol MV, ele está lá, aparelho de ressonância magnética, foi tirado no dia 24 de janeiro deste ano, e consta ali, um equipamento de ressonância magnética, o fornecedor a orgânica, gestão e curso, quantidade 1 e o valor 2 milhões e 550 mil reais. Ele não está na Santa Casa? Não. Esse não está certo, não tem nada. O equipamento não chegou. Se tem alguma coisa colocada, ele não está certo. E nós não colocamos esse equipamento em lugar nenhum. Ele não chegou na Santa Casa? Com certeza não chegou, nós não pagamos ainda. E esse equipamento, quando chegar, o equipamento é muito grande. Ele tem que ficar no lugar próprio, tem que ter uma obra para poder encaixar, uma gaiola de ressonância que existe. Não tem início, não. Entendi. Eu quero entender agora o porquê que a Santa Casa recebeu esse equipamento. Mas, antes disso, só a gente tirar uma dúvida referente a essa mesma informação aqui. A compra é feita através de quem lá na Santa Casa? Quem é que determina a compra na Santa Casa? Nós temos um setor de compras. Essas compras maiores, então, geralmente, fica lá na minha mesa, na diretoria, nós sentamos e decidimos as compras. Esse setor de compras, ele é responsável. Então, quando o senhor precisa adquirir algum equipamento, o senhor fala assim, olha, setor de compras, eu preciso verificar se isso existe no estoque e também preciso fazer um levantamento de preço para comprar esse equipamento. Seria assim? É, sim, sim. Por que não foi feito com esse equipamento de ressonância? Esse equipamento de ressonância é um equipamento diferenciado. Na verdade, nós queríamos comprar um equipamento de 5 Tesla, que é um equipamento mais potente, mas nós não conseguimos com o valor da emenda para comprar esse equipamento. Que não tem nenhum problema para esconder, porque se vai esconder, não estava colocado lá no sistema. No sistema, qualquer pessoa que entra lá, entra no sistema e vê. Então, se nós tivéssemos esconder, só me desculpar, mas não ia colocar no sistema. Mas a colocação no sistema se dá até para se conseguir receber o valor e pagar, né, doutor? Até porque se não dá a entrar no sistema, o senhor não consegue receber o dinheiro. Não, veja bem, receber o dinheiro? Não, meu amigo, você sabe que tem milhões de maneiras de se fazer coisas erradas, se você quiser fazer. Eu não sei, doutor, me desculpe, mas eu não sei, eu não sei. Tem milhões de maneiras de fazer, a gente sabe que tem, mas não é o nosso caso. No nosso caso, nós fazemos tudo bonitinho e dentro do programa. Bom, como você percebeu, essa entrevista, nós tentamos ali oportunizar para que o então presidente pudesse dizer, né, sobre o equipamento de ressonância magnética da Santa Casa. Aí, um ano depois dessa entrevista, o que é que diz a auditoria da Controladoria Geral do Estado sobre esse mesmo tema, Arthur? A auditoria feita pela Controladoria Geral do Estado, que é a CGE, na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, nas gestões de 2016 a 2018, apontou o valor pago por uma máquina de ressonância magnética foi de 114,65% acima do preço de mercado. Além disso, questionou-se a necessidade do aparelho, já que esse tipo de serviços demandados pelos pacientes são terceirizados, Pop. Sobre essa terceirização no dia lá, Pop, nós relatamos até com o doutor Presa um detalhe. É isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho a nota fiscal do equipamento. Essa nota fiscal, ela foi o destinatário da Santa Casa e a empresa é a do Deberto Pacheco, que é a Organic Gestão e Cursos, que é quem vendeu o equipamento. Ou seja, isso aqui é uma nota fiscal no valor de 2,5 milhões de reais. Eu tenho um outro documento, Pop, que na época eu apresentei para o doutor Presa, que é isso aqui, ó. A própria Organic, que é a empresa que vendeu o equipamento, ela cedeu o crédito. Ela falou assim, falou, Santa Casa, pega 500 mil reais e entregue para a Seico, que é a empresa que fica dentro da Santa Casa e que faz os serviços terceirizados de diagnóstico, que é esse serviço de ressonância. Eu perguntei para ele, mas por que terceirizar o valor, repassar o valor da sessão de crédito, Pop? Então, ele falou que não sabia, desconhecia. Então, o que precisamos saber? Se a empresa não recebeu o valor e se a Santa Casa não recebeu o equipamento, o porquê que existe uma nota fiscal que tem aqui, que garante que foi pago o valor de 2,5 milhões, e também o porquê que no sistema da Santa Casa esse equipamento deu entrada. Um detalhe, na época eu falei o seguinte, a pessoa que mexia no sistema, essa pessoa ficou tão desesperada com o que estava acontecendo, que ela deixou a seguinte observação aqui para não ter nenhum problema futuramente. Ela falou aqui, ó, ordem de compra feita apenas para formalização do processo de compra no MV. MV é o sistema que a Santa Casa opera lá. Aquisição não foi feita através do setor de compras. Então, a pessoa apenas recebeu e colocou essa observação sabendo, Pop, que existia algo de errado. Em alguns rápidos segundos, eu vou concluir essas provocações, porque o Arthur fez uma entrevista por telefone. Ele é o quê? É diretor da empresa? Ele é o proprietário, Pop. Ah, ele é o proprietário da empresa que teria vendido o equipamento para a Santa Casa. Isso, ele é o Deberto Pacheco, proprietário da Organic Gestão e Curso. Continua aí, tá? A senhora vai ouvir e ver o que é que o proprietário da empresa fala sobre a Santa Casa de Cuiabá. Telespectador, você deve estar acompanhando aí, se você ligou a televisão agora. Nós estamos reproduzindo algumas provocações em relação à Santa Casa e o mau uso do dinheiro público. E agora, Arthur, para finalizar esse assunto, qual é a parte das provocações? Nesse momento, Pop, nós fizemos hoje de manhã um contato com o proprietário, o Seu Deberto Pacheco, que é o dono da Organic Gestão e Curso, quem vende esse equipamento. Um detalhe, Pop, na época que eu fiz aquela primeira entrevista lá com o Dr. Prez, aliás, a segunda falando do equipamento de ressonância, nós apresentamos esse documento para ele aqui. Isso aqui é uma conversa de e-mail que nós conseguimos o mesmo equipamento, porém com um orçamento diferente, ou seja, um orçamento de 1 milhão e 400 mil reais. E para esse valor aqui, nós conseguimos também realizar um contrato com essa empresa do mesmo valor, de 1 milhão e 400 mil reais, assinado pelo proprietário. Ou seja, o mesmo equipamento com esse valor, que através dessa informação, a auditoria da CGE identificou esse 114% de sobrepreço aí do valor pactuado na qual ele pagou ali os 2 milhões e meio. Agora, nós temos o momento em que eu ligo para esse proprietário, porque na verdade ele me retornou a ligação, tá, Pop? Eu fiz o contato com ele de manhã às 8, quando foi às 9h40, ele me retornou e ali eu pude perguntá-lo, cadê o equipamento, Deberto? E ele responde. Quero ouvir. Alô? Alô, quem fala? Arthur? Arthur, bom dia. Deberto tá falando de Brasília, tudo bem, Dorcanique? Ô, Deberto, tudo bem, como vai? É o seguinte, Deberto, eu tô querendo ter uma informação sua aí. O equipamento de ressonância magnética é da Santa Casa, ele não chegou ainda. Você, assim, eu não te conheço. Ô, eu sou o Arthur Garcia, nós somos jornalistas da TV Banho de Mato Grosso. Fizemos uma derrota em 2017, na qual a Santa Casa comprou o equipamento do senhor. Então você trabalha no jornal. Esse equipamento não foi entregue porque não foi quitado. O contrato diz que um bem, após a quitação, ele será entregue. Não foi quitado, a Santa Casa foi notificada várias vezes, não respondeu as notificações, o contrato foi rescindido e tá sendo discutido já judicialmente. Esse valor do contrato que foi pago um milhão já na assinatura dele, o senhor não recebeu esse milhão porque no contrato tá falando isso. Pois é, não recebi. Olha só, assinou o contrato e não pagou. Por isso o contrato foi rescindido. E eu tenho tratado isso com o doutor Coutinho. Ah, o atual presidente agora. O atual presidente. Então o senhor não recebeu nenhum sentado a Santa Casa, né? Não, não recebi. Pois é, não recebi, foi rescindido o contrato, foi notificado isso. Com o preso ainda, presidente. Entendi. É a primeira vez que o senhor fez negócio com o doutor preso na Santa Casa? Não, eu não tenho mais nada pra te falar. Você não tá me entrevistando. Não, eu tô só querendo saber. O senhor fez alguma outra coisa com ele ou não? Não posso falar por ele, não posso falar nada, tá? Não, eu tô falando pelo senhor, né? O senhor tem uma empresa. Eu tenho uma empresa, pronto. É minha empresa e eu falo sobre ela. Mas eu não quero falar sobre ela pra uma pessoa que estranha a mim. Por que você tem que falar? É que tá tornando a pública aqui no estado da situação, né, Deberto? É por isso. Meu amigo, que se torne público. Não pagou, rescindiu o contrato. Rescindiu o contrato e morreu. Eu vou estar aí. Eu vou estar aí na próxima semana com o doutor Coutinho. Se você é quem diz que é, se você é quem diz que fala, se você é... Então você vai... Provavelmente, você pode estar na reunião. Aí você vai se apresentar verdadeiramente. Eu posso combinar com o senhor? O senhor falou que vem pra cá daqui uma semana ou duas? O senhor pode me ligar pra gente combinar e fazer uma gravação com o senhor aqui em Cuiabá? Não, não. Não tem interesse. A não ser que... A não ser que... O senhor falou que eu poderia participar da reunião com o senhor. Meu amigo, você é um jornalista. Eu não tenho que dar satisfação da minha empresa, dos meus atos, pra um jornalista qualquer. A sessão de crédito que ele fez da Santa Casa pro caso do senhor da empresa para a Seico, qual o motivo daquela sessão de 500 mil reais? Trata com o doutor Coutinho. Bom, telespectador, você ouviu partes aí? É uma pena que o senhor não seja de Mato Grosso. Porque se o senhor fosse, o senhor ia ter a certeza de que não estava falando com qualquer jornalista. Estava falando com um dos melhores jornalistas desse estado. E é a minha opinião. Por isso, eu o trouxe para esse programa. Eu vou pro intervalo e aí eu volto. Espero que o programa tenha sido útil. Já voltamos. Já voltamos.